Bom pessoal, estamos aí com um novo vídeo, hoje eu vou mostrar para vocês uma panelinha de pressão que eu fiz de uma embalagem de desodorante de aerosol, esses aqui, aqueles desodorantes de aerosol, então está aqui pessoal a panelinha, essa aqui que eu fiz, ficou bem legalzinha, abre tudo, tampinha, ela é bem pequena mesmo, até fiz ela aqui com 2,5, um no cabinho, só o passo a passo eu não fiz dela, porque eu só tinha uma embalagem, e essa aqui ainda tem, e quando a gente faz a primeira, pelo menos no meu caso, eu costumo fazer o primeiro, você tem que estar mostrando como é a primeira vez, a gente fica meio perdido ali, como vai fazer, pensar alguma, daí não dá para o vídeo sair direto, mas de repente mais adiante, quando eu esvaziar a galera dali, mas para vocês terem uma ideia que não é tão difícil, é bem simples, até vou tentar tirar aqui essa tampinha sem estragar, para poder usar, vou dar uma base para vocês de como foi feito, é assim pessoal, foi feito, é assim ó, eu cortei, primeiro né, a gente faz um, arranca isso aqui fora, né, pega a caixão de fenda de ponta, aquela que a gente usa para fazer furador, para quem costuma fazer esse serviço, né, aqui ó, e a gente fura, para sair o resto do ar que tem aqui dentro, né, porque fica ruim assim furar aqui, né, e o que que eu fiz, eu peguei uma serra, né, não precisa ser essa serrinha aqui, eu uso de oriva, se fosse uma serra comum, comecei a passar em volta, aqui ó, uma aqui eu vou dar o exemplo da régua, fui passando a serra aqui, e ia cuidando, até o ponto que fez toda a volta, soltou, eu tirei essa mesma parte, é que vai virar e servir de encaixe da tampa, se for reparar aqui, ó, ó, é a mesma, mesma tampa, ó, virado, ó, isso aqui para cima, né, essa parte aqui fica, é que ficou para baixo da borda, daí tira, vai ficar a abertura ali, né, que é essa aqui, ó, eu fiz as entradinhas aqui, como eu costuma fazer nas panelas também, nas outras que eu faço, a comum, né, para poder entrar a tampinha, né, aqui, ó, e a base para mim está pronta da panela, o fundo aqui, mas como vai ser cortado, né, eu fiz aqui dois e meio, ó, cortei também com a estoura-volta com a serrinha, tirei bem a rebarba do corte, né, e colei o fundo de latinha, né, pode até cortar esse fundo aqui, mas não vale a pena, é muito trabalho cortar ele para colar, eu colei o fundo de latinha, ó, que nem eu faço nas outras, né, na frigideira, tudo que ficou, ó, sem rebarba, sem nada, perfeito, ó, até parece que é inteiro, ó, olhando aqui parece que foi feito inteiro, a peça, e foi isso aí, pessoal, foi assim que eu fiz a base, né, aqui, ó, ó, eu tinha uma pontinha de antena, ó, que essas antenas de, aquelas antigas, aqui, mais um, vou botando fora, né, o cabinho é cabo de balão, fiz, um parafuso bem curtinho, essa aqui, eu usei o lacre, aquele da Red Bull, ele é mais, ele é estreitinho, usei a parte de baixo, né, ele já tem o próprio vãozinho para encaixar ali, ó, ou pode fazer também de latinha, né, amassa ela, porque o outro lacre fica muito grande, essa panela era bem pequena, não sei se está dando noção, para vocês notarem o tamanho, que ele é bem, ó, o tamanho do lacre, ficaria até meio, até dá, não ficaria tão grande, mas eu achei esse aqui melhor. E a parte mais, mais diferente, é, é da tampa, ó, porque quando vocês tiram essa parte aqui, quando vocês tirarem essa parte aqui, ó, e virarem, ela vai estar, uma parte funda, ali, né, daí é simples, ó, vocês pegam uma latinha dessas aqui, ó, com fundo de lata, pega aquela, essa peça aqui, ó, assim como eu estou tirando, tira, encosta aqui, e risca em volta, depois vocês cortam, e botam em cima, ó, que é essa parte aqui, ó, ó, essa parte aqui é a latinha, parece que é tudo inteiro, ó, mas não é, ela tinha, ó, colei, lixei, depois é só botar o parafuso, né, aqui também usei o, para fazer a válvula dela, usei a outra pontinha de antena, né, e aqui o, a antena, aquela parte mais fina da antena, que também pode usar qualquer canudo de balão, não, porque ele é, ele é mais grosso, fica muito grosso o cabo, né, pode usar até a latinha, fazer ela bem fininha, né, dobrada, esse aqui foi usado, um pedaço de antena, vou mostrar para vocês, ó, ó, esse aqui, ó, um pedacinho de antena, que tem bastante ali, né, usei para fazer, o lacrezinho aqui, ó, o encaixe aqui eu fiz, né, ó, como eu costumo fazer nas outras, porém eu cortei todo ele por dentro, que é isso aqui, ó, ó, eu cortei todo ele por dentro aqui, ó, fiz os dois furinhos, e deu certinho, pessoal, ó, ficou bem, bem legalzinha a panelinha, e bem pequena mesmo, ela é bem pequenininha, só para vocês terem uma noção de tamanho, né, que no vídeo, assim, nem sempre a gente tem, de quanto ela é pequena, do outro vídeo que eu tenho, que eu mostrei aquela vez para vocês, os quatro possíveis tamanhos que daria para fazer latinha com as latas que tem no mercado, essa aqui era menor, ó, se vocês se recordam bem, né, essa era menor, e olha só, ó, menor ainda, e acho também, pessoal, que dá para fazer, eu vou dar até, eu tenho um outro spray, que até nem é spray, é um creme de barbear, que ele é mais fininho, é rosol também, eu acredito que dá para fazer outras peças dele, que eu pretendo fazer, já está quase no fim, né, né, esse, quando fizer, eu vou mostrar para vocês, até ele esconder esse aqui também, quando ele estiver vazio, tem pouquinha coisa nele, dá para fazer uma outra peça, para fazer esse conjuntinho aqui, fazer outra peça, que ele encaixa, estou pensando nisso, né, então, daí eu já, mas, quando fizer, está sempre nos vídeos aí, pessoal, pode ficar tranquilo que vai ser nos vídeos, infelizmente, como eu falei, o passo a passo não deu, esse aqui, quase que ainda tem, mas, dá para entender bem, como é feito, talvez, depende do pessoal, o que é que faça, né, quando esvaziar, e esse aqui, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, né, da panelinha, até parece um, dá para botar um coisinho aqui, para dar um chaveirinho, a panelinha, e esse aí, pessoal, eu tinha, estou terminando de fazer o, faltam uns detalhes ainda, desse, aquele novo paneleiro, né, que eu falei que vai caber todas as panelinhas nele, até doze, eu acho, para a panelinha, né, mas deu algumas, umas coisinhas que tem que acertar, né, então, mas acho que semana já vai, outro vídeo, outra coisinha nova aí no vídeo, né, deve sair, agradecendo, pessoal, vocês aí que estão se inscrevendo, ajudando o canal, que é sempre importante o canal crescer, né, e os inscritos também, como sempre eu digo para vocês, qualquer dúvida, é só ir lá nos comentários, ou no, no meu face, né, tem ali Tim Silva, tem o Ates também, né, no, no Face ali, qualquer coisa, é só perguntar, não há problema nenhum, explicar alguma coisa de novo, alguma dúvida, ou crítica do canal, o importante é ajudar essa dinâmica do canal, entendeu, pessoal? Então, até o próximo vídeo, abraço, valeu!